Fala galerinha, cheguei com vocês aí com mais um episódio de 4 irmãs imortais e aqui já na parte de cima temos aqui quem, 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 exatamente o doguezeiro peladinho, oh my godness, e assim, o pessoal tava me sugerindo pra fazer o que? colocar ele aí como dependente da irmã de azul né, camaya, então vamos fazer isso agora, ai meu Deus, o doguezeiro, ahahahahaha, isso pronto, e agora você vai cuidar do bebê, vai ensinar ele a falar, e ela fala pra baixo, deixa o guri aqui, eu não creio nisso, mas ela fez isso, Vai acabar com a minha cara Ela tá com um pouco de fome E o guri tá como? Tá com sono Opa, ele tá com sono, beleza Vou colocar ele aqui na cama Ele vai dormir Ih, tem alguma coisa ali Ah, tem um prato na parede Vamos ver aqui Como é que eu tirei esse prato da parede Pego esse prato aqui E coloco aqui Como ele veio para aqui, não me pergunte Eu também não sei E não consigo mexer agora, olha que beleza Coloca no inventário, pronto Ela pega do inventário Olha o inventário, quanta coisa nós temos no inventário Caraca Isso Temos sofá, temos crendes Nem sabia que eu tinha tudo isso Olha isso aqui, o que que é? Pau de bife Legal, você está recebendo um tratamento Digno de tapete vermelho Desbloqueio Desbloqueio Encontro de ouro Ah, porque eu desbloqueio Encontro de ouro Como que a gente ganhou isso daqui? Isso, conforto Isso Gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu com vocês Estou gravando essa aqui pela segunda vez Porque da primeira Eu tentei fazer live e não deu Tentei fazer O vídeo, gravei o vídeo Quase 20 minutos 25 minutos de vídeo E não deu de novo Então assim, estou fazendo de novo A segunda parte A primeira parte Do vídeo Porque realmente Bugou Bugadaço Então não salvei o jogo Eu só peguei E estou refazendo de volta Espero que os acontecimentos Sejam próximos do que aconteceu na primeira vez Vamos deixar ela arrumando Não sei porque ela pegou Eu deixo ela dentro daqui Mas Está tudo bem O bebê foi dormir então Está dormindo de buenas Isso Vou aproveitar a Kendra hoje Para dar um Ah, vou dar uma geralzinha aqui na casa Acho que ela tem Se não me engano Cadê? Kendra não A Gaia Isso Ela tem um pacotinho de frutas Que ela Pescou Vou abrir esse pacotinho de frutas também Ou comprou Não sei O que ela tem no inventário dela Vou vender esses peixes aqui também Já vou vender já Um Dois Beleza Esse mapa do tesouro Eu vou vender também Porque a gente não precisa de tesouro Essa caixa aqui De cápsula misteriosa Eu acho que podia ter vindo Outro item dentro dela Essa RAM Também vou vender O violino Eu vou deixar por enquanto E o modéco voodoo Talvez pode precisar Mais à frente Por enquanto Eu vou deixar aqui Nas As coisas No inventário Essas peças aqui A princípio eu vou vender também A irmã que se precisar Consertar a casa É a outra Então ela não precisa de nada disso Beleza Eu vou fazer o que? Vou mandar ela fazer o que? Ir ao banheiro Usar Pode acordar Vai lá Isso Vai lá Tá desacorçada Coitada Abriu o negócio Abriu Vamos colocar ULHA UVA Vamos plantar uva aqui Seis uvas Maçã também Olha que beleza Duas Ah que pena Na outra vez Que ela Na outra vez De gravação Que eu fiz Ela tinha pegado Deixa eu só Arrumar Ela tinha pegado Banana Ah Que pena Mas tá bom Veio que veio Ah é aqui O quadro da Samira Samira tá arrasando A pintura de quadro Olha como é que tá Vender para o colecionador Ok Vamos olhar isso aqui pra cá Kendra Venha pegar um pedaço Você pega um pedaço também E a Gaia também É isso Todo mundo vai comer Belezinha Belezinha Olha a cor que tá pia Ai meu Deus Maia Vai ter que dar um jeito Neste daqui Limpar ali Maia As mulheres estão Suzando uma Colda louca Ela largou a comida Pelo meio Pra ir limpar lá Ai meu Deus Daí já usa Já faz o jeitinho Campeã O menino tá dormindo Tá Tá de boas Vou mandar ela Limpar aqui também Tirar esse prato daqui Pra limpar Isso Vamos acompanhar aqui A Gaia Da limpeza A Maia Limpar daqui Aí eu quero fazer o que? Quero fazer mais uma mudança Aqui gente Eu vou esperar A Gaia plantar essas coisas aqui Depois que ela plantar Eu vou Ir pro modo construção E vou dar um jeitinho Enquanto isso A Kendra Isso A Kendra vai Visitar a vizinha Viajar Deixa eu ver Deixa eu ver Ela não A Gaia Sozinha Ela vai conhecer A vizinha Da onde? A vizinha Da frente Pra assim Aqui Vai ser aqui Os BBFs Aqui no caso É a Summer A Liberty E também Travis Tá bom? Vamos visitar eles lá Então Porque tem que mostrar Por alguma família Não tem que ter que ser por alguém Então que seja por eles Que seja por eles Sempre que eu vou fazer Alguma coisa O telefone toca Incrível Quando eu tô sem fazer nada O telefone não toca Opa Vou fazer a mensagem Calibert Deixa no portão Amigável Já conversa com ela aí Alegre Isso Vamos bater na porta Aqui também Bater na porta Tá bom Nossa Kendra tá pançudíssima Isso Ih Tem que pagar as contas Aqui eu vou falar com ela Com a Summer Pra ser amigável Alegre Oi Summer Tudo bom? Adoro essa casa Já usei uma vez no jogo E assim gente Vou informar pra vocês agora Eu vou estar trazendo Daí então Uma série Exclusiva De Rumo a Fama Eu tava vendo umas paradinhas aí E adorei Faz amizade com o Gurika Então também Já faz amizade com o Travis Mais amizade com o Travis Isso E já usa o banheiro deles Beleza Às vezes eu vou voltar pra casa Pra ajudar as meninas lá Mudar controle Isso Então vem aí Uma série exclusiva Tá Voltada então Pra The Sims Pra Rumo a Fama Só Ver Rumo a Fama Ó Derrumo a Fama Pra ver se ela plantou tudo aqui Plantou? Aham Vai largando a academia E vem pra cá Querida Venha plantar aqui Seu trabalho é fazer isso Não, não, não Cadê a outra? A outra tá aqui Tomando banho Em vez dela Tá fazendo o que? Comendo também Pra ficar boa já Comendo isso daqui Vai, vai, vai Rala peito daí E o Guri já acordou lá em cima Tem que ir lá fazer o que? Pegar ele no colo Ai meu Deus O Guri tá pelado de novo O Douglas tá com problema Desci Ai meu Deus O Douglas tá muito Tem bom O Douglas tá muito Ando apeladinho por tudo aqui Não, 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 não Douglas 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 Ah Cuidados com o bebê Ah não Já cansou Dar comida Isso você vem aqui E faz fabricar Outro quadro Vem Vem Samira 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 Vai lá Calma daí Vamos ver se ela vai pegar ele no colo Se ela pegasse ele no colo Traz ele aqui pra baixo Ah Outra coisa que eu vou fazer é Trancar para ser específico Plug zero Na outra gravação que eu fiz Ele tava fugindo, gente Ele tava fugindo Ai, ai, ai Dá bronca nele Tá peladinho Safado Ai, meu Deus Conheci Por que que ela Ela vai colocar ele dozeiro ali Beleza Vai dar comida então Era a minha preocupação, né Ela terminou aqui a plantação Terminou Então agora eu vou mostrar as mudanças Que eu vou fazer aqui Rapidinho pra vocês Espera aí um pouquinho Deixa ela só completar aí Completou Beleza Ela já vai regaço O que que eu vou fazer Eu vou arrumar isso daqui pra cá Por isso daqui ali Aqui ele já ficou organizado Vou pegar essa planta vaca aqui Eu vou colocar aqui junto com a outra Tá Vou pegar um pouquinho pra cá Ver se ela consegue passar lá pra trás, né Beleza E aqui eu vou colocar já Vou colocar pra vocês Eu vou colocar essa cama aqui Dependendo da pessoa que eu pegue Eu vou colocar vermelha Pra Caso ela plantar a vaca Coma Não Sobre sangue pra outro lado Por que? Ela vem aqui resgar as plantas As plantas Regar tudo Ó Depois ela já vai Quando ela trouxer alguém Que a pessoa vai ficar em cativeiro aqui Tá E quem puder também Já me diz aí Qual da família dos BBFs Que eu devo trazer pra cá, hein Vamos dar controle pra Kendra Se a Que um deles Eu já vou trazer no próximo episódio Pra casa Pra morar ali Naquele Fechadinho Vai ser tipo Rapitado na história Rapitar a própria coisa Vamos dar um sumiço Vamos ser uma coisa mais Calma assim Pra Pessoal não me linchar depois Ela tá na casa dos outros ainda A Liberty tá aqui, ó Vocês querem que seja a Liberty? Alegreira A Liberty aqui Isso O Trevos Ou A outra mulher que eu esqueci o nome dela Deixa eu ver o nome dela aqui Na mesa de relacionamentos Ela não conversou com a gente Aquela bandzida É a outra que mora aqui Que eu esqueci o nome dela Isso Vai fazendo amizade aí, querida Fazer amizade É assim Eu não vou ter dó Porque às vezes Ah, é porque É uma família Vai ter criança Não sei o que Comigo não tem essa verdade Não, eu vou Eu preciso liberar espaço Aqui no jogo Então Liberar a casa Pros filhos dela Temos que começar a trabalhar também Nessa posição da juventude Então Tem que ser assim Amigável Sobre carreira E vamos já aproveitar Aí Cadê o negócio Pra pagar as contas Ih, não dá pra pagar as contas Kendra não pode pagar as contas Por quê? Porque nós não temos dinheiro suficiente Oh my god Vai pra casa Mudar Para Gaia Pronto Gaia Vamos arrumar mais um pouquinho De dinheiro aí Pra quê? Pra nós ter dinheiro Pra pagar a conta de luz Porque não Cacete de era A gente vai ficar na miséria Caracoles Ela regou as plantas Duvido Regar tudo Viu? Ela não obedece Por que quando a gente está de casa Ela não obedece Vem pra casa Ó A Maia no que tá Tá lá na piscina E a criança Ó o Douglas Ai meu Deus Ó o Douglas Pediatinho aqui de novo Mas não acredito nisso Vai ensinar ele a Pedir desculpas Não Trocar Cuidado Trocar fralda Cadê a Samira Samira Terminou Vem aqui Continuar a pintura Lá Tá aí Samira Deixa Ela limpa Vou aproveitar e mandar Ela Vai no banheiro Vai no banheiro Ela tá vomitando Pegaram um pedaço Isso Ensinando o Douglas Peladinho Ai não Ela tem que dar um bronco Nesse Douglas O Douglas tá muito Sapeca O Douglas tá muito Sapequinha Ok De vez ela terminar Ela vai fazer o que? Ela vai tomar um banho Tomar uma ducha breve Beleza Ela tá de boa Cadê Buenas? Chegou tudo Pelo jeito Chegou Ela pode fazer o que? Dá umas voltas aqui A Samira tá lá Terminou Terminou Uh Vamos vender Vai dar o dinheiro Pra nós pagar as contas Vai lá Samira Fala de ser Ela tava escrevendo um livro Será que ela terminou de escrever? Escrevi Vou mandar ela Agora começar a escrever Um livro do gênero Volta aqui um pouquinho Escrevi um livro do gênero Só coisa emocional Olha Isso Veja outro gênero Que vai entrar também na casa Beleza Ah tá Guerrinhas no escritório Como garantir toda A atenção Esse é um livro de confiança Deixa ela fazer então Já tá esperando Eu que escreva Isso Você Kendra Vai fazer o que? Vai pagar as contas Ai meu Deus Ela não Dá banho nele Já pagou as contas? Paga as contas aí mulher Douglas vem pra cá Douglas vem pra cá Douglas tá subindo a escada Já pode descer também Safado Ai meu Deus A planta vaca abriu a boca Misericórdia Então assim Qual dos BBFs Que eu devo trazer pra cá O Travers A loirinha Que eu esqueci o nome dela Ou a Liberty Um dela Vai vir pra cá Então vocês me avisem aí Mas eu acho que eu vou trazer A Liberty Acho-me eu Olha quem veio visitar aqui O Marcão Veio visitar aí A Kendra Kendra Ô mulher Vai dar banho na criança Vai dar banho Ela não tá obedecendo gente Olha como ela dá as trevas Ver se ela vai Enquanto isso Vamos fazer aqui já Uma conversinha amigável Com ele Vai ser uma românticasinha Beijo a irmão Isso Deixa eles dois conversando aí A outra irmã vai fazer o que? A Xixi tá de boa A Xixi pode Isso Então gente Vocês votem aí Coloquem na descrição Quem deles Eu devo trancar aqui No puxadinho Tá Da família lá O Travis A Liberty Ou a outra moça Eu esqueci o nome A mocinha loira lá E eu conto então Com a participação de vocês Nos comentários Pra acontecer isso Não regou Aí eu vou Ok Depois o Douglas Ele tá com sono Manda ela colocar o Douglas na cama Depois Ler antes de dormir Vai lá Vai lá Vai lá Vai dar Vamos ver O episódio tá ficando grandinho já Gente O que eu vou fazer então? Eu vou encerrando por aqui Então vou só gravar o próximo episódio Na Quarta-feira À tarde Então se vocês puderem ver o vídeo antes E me responderem até Quarta-feira Ao meio-dia Tá bom? Eu vou gravar esse episódio Na quarta-feira À tarde Pra ir ao ar Na quinta-feira Beleza? Então eu conto com vocês Eu ia fazer em live Mas como vocês sabem Não deu certo Depois vai tomar um banho de banheiro também Queridinha Pronto Vou deixar esse serviço pra ela aqui Opa Pode largar Pode largar E vai fazer o que? Vai pescar Vai pescar Pera aí Ela vai pescar dela Vou trocar essa roupa dela primeiro Porque é pelo amor de Deus Ela nunca troca de roupa Vai ser com essa roupa Vai pescar ali Pronto Olha Enquanto isso Quem entra Tá nas paqueras aqui Ok Pegi no pescoço Uma cantada Lembra que ela não vai casar Tá só paquerando Tá gente Não vai pedir ela de nada Limpar Opa Opa Vai rolar uma tretinha aqui Rapidinho Muitos finais de episódio Então Ó Que bonitinho Tá bom Vai lá querida Gente Essa criança Tá impossível Douglas O Dogzera Tá impossível Douglas Vai dormir Não, não, não Pode Ah Vá, 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 vá Eu queria acabar o episódio O Douglas aprontando Assim não tá Kendra Vai no banheiro Mulher Não, não é pra limpar não É pra usar Depois vai lá em cima E manda o homem sair Cadê o homem? O homem vai entrar no quarto dela Ação Amigável Mais opções Como é que eu peço pra sair mesmo Não é no amigável? Hum Não deu Deixa ali Depois eu dou um jeito Ok Ela limpou tudo Limpou aqui Eu já tenho que limpar aqui também Limpa aqui Não, não É você não Desculpa Não é você mulher Larga aí criatura Ai Jesus Bugou tudo Quem limpa É a outra Limpar Vai tomar um banho Aqui André É você Quem disse que aqui é Androbedece Maia Tá limpa aqui também Depois vai pro banho Nossa assim Aqui tá Dá pra pescar Pescar um peixe Tá de buenas Vamos trazer já já Uma comida pra você Planta vaca No próximo episódio então Tá gente Por favor Não esqueçam Eu vou agora realmente Ficando por aqui Então a vaca vai ficar Morrer de fome Então no próximo episódio Quem deve Ser comido pela Vaca Falou Um forte abraço E eu fui Tchau 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 Tchau